E vamos lá para a segunda parte então sobre Docker Compose do treinamento aqui do Descomplicando Docker dia 3. No vídeo passado nós vimos várias opções aí referentes ao Docker Compose, né? Do Compose File, que você pode utilizar dentro do Compose File. E agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender na prática. Vamos criar um projetinho aí todo bonitinho. Vamos fazer na prática para que você entenda e consiga tirar todos os seus detalhes. No nosso exemplo nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos subir um projeto com uma aplicação Python e também um banco de dados Postgres, ok? Então serão dois componentes aí dentro do nosso Compose File. Primeira coisa, faz o seguinte, crie aí na sua máquina, dá um mkdir espaço aula-compose só para que você divida e deixa tudo organizadinho bonitinho. Criou aí, agora vamos lá ceder espaço aula-compose, entrou lá no diretório. Vamos criar primeiro o nosso arquivinho, o nosso IEM lá do Compose File. Então vamos lá todo mundo, via espaço docker-compose.yml. Vamos lá, todo mundo, enter. Todo mundo está enxergando bonitinho? Bem, coloquem as seguintes opções conforme aparece aqui no seu terminal. Todo mundo está enxergando aqui bonito? Então vamos lá, db dois pontos na linha de baixo, image dois pontos espaço Postgres para a gente pegar essa imagem lá do Docker Hub, né? Ele vai buscar essa imagem lá no Docker Hub. Então essa parte do db é a nossa informação sobre o banco de dados, no caso vamos usar o Postgres. O nome dessa seção aí é db. No próximo, vamos configurar o web, então vamos lá na linha de baixo, web dois pontos, dá um enter. Próxima linha, build dois pontos espaço ponto. O que isso indica? Está falando que nós vamos utilizar um Docker File. Esse Docker File está no mesmo nível aqui do meu Docker Compose, né? Do Compose File que nós estamos escrevendo nesse momento. Então ele vai fazer o build em cima de um Docker File. Ou seja, teremos que criar um Docker File. Mas isso vamos fazer já já, aguenta aí. Próxima linha, command dois pontos espaço. Python espaço, manage ponto, py espaço, run server espaço, 0.0.0.0.0.2 pontos, 8000, enter. Funnames dois pontos, dá um enter aí e coloca o seguinte. Traço ponto dois pontos barra code, ou seja, o meu diretório atual vai montar ali dentro do container no barra code. Simples assim. Dá um enter aí, ports dois pontos, enter novamente, coloca um traço. 8000 dois pontos, 8000, ou seja, eu vou linkar a porta 8000 do meu container com a porta 8000 do meu host. Enter. Links dois pontos, lembra do links? Que é pra você linkar um container com outro, ele vai linkar esse container com o container DB. Dá um enter aí, traço espaço DB. Ou seja, um Docker Compose bastante simples, ok? Para que nós possamos brincar logo de cara. Muito fácil, criamos o nosso Docker Compose. E agora vamos criar o nosso Docker File, né? Da nossa aplicação Python. Então vai lá, salve e sai esse arquivo. E agora criem o seguinte, via espaço Docker File. E vamos criar aqui o Docker File da nossa aplicação web. Primeira linha, a imagem que nós vamos usar é a imagem do Python. Então, from espaço Python 2.2.7. Para usar o Python versão 2.7. Então a imagem lá do Python bonitinha. Enter. Python num buffer red 1. Variáveis lá do Python. Se você é um programador Python, fique tranquilo. Você já sabe, é uma variável. Se você não é, também fique tranquilo da mesma forma. É só uma variável lá para dentro do nosso container. Para que funcione o nosso exemplo. Lembrando que o seu exemplo é o seu exemplo, né? Vai ter as suas características. Esse aqui é um exemplinho Python. Próxima linha, run, espaço, mkdir, barra, code. Workdir, espaço, barra, code. Para que ele fique já trabalhando nesse diretório. Add requirements.txt, espaço, barra, code. Nós vamos... Já já você vai entender esse requirement. Nós vamos usar ele para fazer a instalação dos módulos do Python através do pip. Agora, run, espaço, pip, install, espaço, menos, f, instalação requirements.txt. Vamos colocar o nome aí dos módulos que nós queremos já já quando terminarmos de criar esse Dockerfile. Enter aí, add, ponto, espaço, barra, code. Vamos adicionar tudo que está aqui dentro, dentro lá do nosso querido diretório chamado, barra, code. Fácil. Salve, sai. Criamos aí o Dockerfile da nossa aplicação, do nosso Python. Agora, lembra que nós falamos do requirements? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aí o requirements. Então, via espaço, requirements.txt. Aqui nós vamos colocar todos os módulos do Python que nós vamos instalar através do pip, que nós falamos lá no Dockerfile. Então, adicione aí as seguintes informações. Django e Psy com a Pg2, que é por Postgres, ok? É um driverzinho, um módulozinho para conversar fino lá com o Postgres. Na primeira parte aqui desse nosso exemplo, nós vamos utilizar apenas a seção web lá, né? Do nosso querido e idolatrado Dockercompose, ok? Nós vamos colocar um Dockercompose run somente para que ele consiga criar todas as dependências e também um diretório aqui do nosso projeto Django, né? Que nós especificamos lá dentro, que é o PythonManager.pi. Lembra disso? Todo mundo lembra? Então, executem o seguinte. Somente para executar a seção web. Dockercompose, espaço, run, espaço, web, espaço, Django-admin.py. Dá um enter aí. Repare que ele está fazendo toda a criação desse container já, né? Repare nas etapas aí, fazendo a instalação, criação, né? Fazendo a criação do diretório code, depois a instalação dos módulos através do pip, não é isso? Adicionando todos os arquivos dentro do code. Olha só que maravilha. Quando ele finalizar, diga a ILS para que você consiga verificar os arquivos que ele criou. Repare que ele criou um cara chamado Compose Example, sim ou não? Dá uma olhada aí no arquivinho. Foi o Django que criou esse cara. Vamos aproveitar, então, que o Django criou esse Compose Example e vamos fazer uma alteração lá nos settings dele, nas configurações. Para isso, dá lá o cd, espaço, Compose Example. Dá um ls aí. Você vai verificar que tem um arquivinho chamado settings.pi. Dá um vi aí nele. Muito bem. Procura aí pela entrada sobre databases, né? Sobre databases. Dá um barra databases aí que ele vai lá para a seção tudo bonitinho. O que nós vamos alterar aí é a entrada de host, né? Onde está o host aqui? Coloca db. Lembra lá no nosso Compose File que nós linkamos, né? Para o db? Então, a nossa aplicação Python já conhece a máquina, o container db, somente pelo nome. Olha a porta aí, 5, 4, 3, 2. Tudo bonitinho, né? Usuário, post gris. O name, post gris. Olha só, maravilha. Salve, sign. Agora que nós já ajustamos o nosso arquivo aí do settings, né? Sobre as informações de banco, volta lá para o diretório lá do nossa aula de Compose, onde estão os nossos arquivinhos, o nosso Docker Compose e emel, tudo bonitinho. Agora digita o seguinte, docker-compose, espaço up. Com isso ele vai subir no nosso ambiente. Ele vai subir lá o container web e também o container db do banco. Olha só que maravilha. Lembrando que é interessante você rodar o docker-compose up com a opção "-d", para que ele rode como o demon e assim ele libere o seu terminal, né? Não fica o terminal bloqueado aí. Repara que uma das últimas linhas aqui que ele mostrou foi exatamente que você já pode acessar lá através da porta 8000. Todo mundo está enxergando aí. O nosso jungle está em pé. Faz aí para testar, dá um core, espaço, localhost, 2 pontos, porta 8000. Ou core, espaço, o IP do container, 2 pontos, 8000. E você vai enxergar a saída aí da nossa pagininha do jungle, do nosso projeto jungle, né? Se você acessar de um navegador também, localhost 2.8000. Ou então o IP do seu container, você também vai conseguir verificar que está em pé o seu projetinho jungle e que funcionou muito bem. Mais uma vez lembrando que você pode utilizar aí o docker-compose espaço ps para verificar todas as instâncias do docker-compose em pé, né? Todos os seus containers que estão em pé. Quantos você tem do db, quantos você tem do web. Se você quer escalar, esse cara também é bastante simples. Dita aí, docker-compose espaço scale espaço db igual a 2. Você vai subir o número de db, né? De banco de dados para 2 ao invés de 1. Dá um docker-compose espaço ps. Você vai ver que escalou aí para 2 containers. Enfim, se você quiser 10, 20 deles, docker-compose espaço scale espaço db igual a 20, por exemplo. Você terá 20 containers. Olha como é fácil. Simples, não é? Se você quer parar, né? Se você quer parar o seu compose, né? Se eu arranjo os seus containers aí do docker-compose, vai lá no diretório. Docker-compose stop. Ele vai estopar todos os seus containers. Se você quer startar novamente, docker-compose espaço start. Ele vai subir, vai startar novamente. Um outro cara bastante interessante é o docker-compose espaço logs. Para que você consiga verificar os logs aí do seu compose, né? Da sua aplicação, do seu ambiente, da sua solução aí da sua aplicação, né? Muito obrigado para que você tenha acompanhado todo o treinamento desse Complicando Docker. Todo dia 3 aí. Logo mais teremos vídeos lá do apêndice, onde você vai aprender muita coisa interessante, como por exemplo, orquestrado. Ok? Muito obrigado e vejo vocês nos próximos vídeos. Vai!